Agora a tensão foi dada a partida para a Breeders' Cup Sprint na ração amadora no tônio do tempo versão 2008. Forte Defensa tomou a primeira colocação, tem a capítulo de vantagem, Cavalo da Júlia de Montefiore, Fato Aburte do lado dele correndo em segundo. Terceira colocação para Fable Strike. Na quarta colocação aparece Bragg, 17, Summation correndo em quinto. Sangue, Baby, Sangue correndo em sexto. Street Boys em sétimo. Cost of Freedom, oitavo de uma colocação para Midnight Lute. Segue Ponteiro, Cavalo da Júlia de Montefiore, número 5, na manta. Forte Defensa, ele vai entrando pela grande curva, Fato Aburte botou do lado, os dois já estão brigando. Fato Aburte com mais ação para fora, dominou, deu cabeça, pescoço, meio corventário. Forte Defensa em segundo, Bragg, 17, terceiro. Em quarto, correndo com Fable Strike, depois Street Boys, Summation, Midnight Lute, contorna a curva de chegada e entra na raça final. E o Ponteiro, Fato Aburte, mantém o corventário, Midnight Lute lá por fora, tomou a terceira, vai tomando a segunda colocação e vem tentando a primeira na ponta Fato Aburte. Ele mantém cabeça e pescoço, meio corpo, Midnight Lute, vem forte por fora, vai botando do lado, vai tentando e vai tomando a ponta. Midnight Lute tomou a ponta, levou cabeça, pescoço, meio corpo, um corventário, número 4, na manta. Fato Aburte em segundo, Street Boys em terceiro, Summation, quarto, cruza uma faixa final. Primeira colocação, portanto, para Midnight Lute. Segundo, Fato Aburte, Street Boys em terceiro, Summation.